Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chorando as outras tenta Também mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostosa que se faz carenta Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chorando as outras tenta Também mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostosa que se faz carenta Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chorando as outras tenta Também mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostosa que se faz carenta